Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E em vez de furtar energia para ligar o ar-condicionado, por exemplo, uma opção legal para amenizar o calor são as chamadas telhas térmicas. Elas ajudam a baixar a temperatura do ambiente e, consequentemente, deixam casas e comércios mais agradáveis. Um dos assuntos mais frequentes entre os moradores da Baixada Cuiabana é o intenso calor dessa região. Ficar dentro de casa, sem ventilador ou ar-condicionado, é quase impossível. E aí, haja bolso para pagar a conta de luz no fim do mês. Na casa deste representante comercial, por exemplo, a situação era exatamente essa até pouco tempo atrás. Fiz um teste numa parte da casa, onde eu obtive sucesso. Agora dá até para assistir televisão. A manta é conhecida como telha térmica, mas na realidade se trata de um produto que precisa ser aplicado nos cômodos de casas, empresas e indústrias. O isolante térmico que a gente vê neste telhado, que parece com uma tinta branca, ajuda a reduzir a temperatura do ambiente em até 47%. O resultado depende do tipo de telhado. Nos tetos de zinco e eternite, a redução é maior. Já nas telhas de cerâmica, o tipo mais comum, a manta diminui em 30% a temperatura. Além disso, muros e paredes também podem receber o produto. A nanotérmica é um isolante térmico em formato de tinta. Ela funciona, a finalidade dela é a redução da temperatura ambiente. Aplicado em qualquer tipo de substrato, qualquer tipo de telhado, cerâmico, zinco, lajes. E além de ser isolante térmico, é impermeabilizante também. Segundo ele, o produto não tem nenhuma contraindicação. E a aplicação custa em torno de R$ 25,00 por metro quadrado. A limpeza e aplicação da manta em um telhado como esse, por exemplo, com cerca de 80 metros quadrados, custa em torno de R$ 2.000,00. Dinheiro que para a Milcar vale o bem-estar dele e da família. Tanto que ele já pensa em aplicar na casa inteira. Vale a pena? Sim, o custo dele, pelo benefício que eles nos dão, Aplicação custa em torno de R$ 2.000,00.